Espelho, espelho meu. Existe alguém mais repuxada, plasticada, lipoaspirada e siliconada do que eu? A resposta, é claro, seria não. Até porque na ficção, dá pra nascer outra personagem tão vaidosa. Ela faz tudo com exagero tamanho, ela não tem o menor senso, o bom senso, ela não tem o menor equilíbrio. Ontem, pensaram que eu era irmã da Beatriz. Algum míope por acaso? Eu costumo dizer o seguinte, essa cara que tá assim caída, velho, mas essa eu conheço, eu olho no espelho, eu acho ela, enfim, muito caída, mas é a que eu tenho, entendeu? E eu morro de medo de fazer e de repente acontecer igual a Rebeca que faz aquelas coisas e fica completamente abestalhada. Não, galera, em silicone. Ela não se contenta com 200 ml no peito, ela já bota logo 400, então o peito fica aqui, claro que ela vai ficar com problema na coluna. Assim de perfil. Não ficou inteiramente, irmão? Ficou? Tá aí, depois de tanta maluquice, o video show resolveu pedir uma ajuda. E se tem alguém que ainda consegue evitar as rugas de preocupação com os tratamentos da Rebeca, essa pessoa é a Saval. Dicas de beleza da Rebeca que podem dar certo. Banana. Você amassa a banana, coloca mel, põe no rosto. Se as formigas não te matarem, vai ficar ótimo. Maionese no rosto, no cabelo também é bom. Clara de ovo é muito bom. Banho de chocolate nos cabelos. Se não for bom, pelo menos dá uma chupadinha que fica ótimo. Ah, excelente, excelente. Sol? Nem pensava. O sol envelhece. Ah, faz mal pra pele. Discutir. Calma, por favor, calma. Não discutam. Discussão da rugas da testa. Ah, meu Deus do céu. Acho que eu preciso de uma nova aplicação de Botox. Existem umas fitas que você coloca, que você puxa aqui, depois você puxa aqui, parece que tem um elástico aqui atrás, você pega, vem aqui atrás, dá um nó no elástico e você fica assim. Alô? Você ficou louca? Minha filha? Minha filha? A vaidade, ela pode ser muito perigosa. Perigosíssima. Eu acho que um dos sete pecados é um dos piores. A gente vai ter que aprender a envelhecer com bom senso. Eu não vou envelhecer. Beijo, pessoal do video show. Falando nisso...